Música Hoje acontece aqui no Plaza, na sala do Rotary São José do Preto Palácio das Águas o lançamento da 15ª edição da Shopfest e eu estou ao lado do atual presidente do Rotary, o Fábio muita novidade, a festa do ano passado já foi sensacional esse ano mudou, mudou o local, Vila Conte e mudou mais horas de festa, crescendo sempre olha, essa festa é sempre uma surpresa até para nós porque a gente sempre que começa a planejar essa festa é quando acaba, vamos supor, a festa do ano passado acabou foi no dia 28 de outubro, a gente já fez já começou na segunda-feira a planejar essa que está acontecendo agora então a gente começa e cada um dá uma ideia e a hora que a gente vê o negócio está enorme para você ter uma ideia, a gente vai ter ali sete rótulos na festa só nessa parte de chope, fora o resto das bebidas todas então você vê, a gente começou uma festa de chope que tinha um chope, hoje nós temos sete nós temos os artesanais, os convencionais para quem não topa muito os artesanais então tem para todo mundo gente, não tem como a Itaipava está fazendo chope exclusivamente para a festa as cervejas que estão no mercado que não tem chope vai ser feito chope exclusivo para a Chope Fest porque a Chope Fest é uma festa que dá para marcar muito o lançamento dá, olha, essa parceria com o Grupo Petrópolis foi muito interessante porque a gente começou meio que do nada e quando a gente viu, a gente estava tão envolvido com eles e eles se envolveram com a gente também ao ponto de parar a produção deles da produção de cerveja para produzir os nossos 9 mil litros de chope que vão ser utilizados nessa festa Bom, e não é só chope e bebida destilada tem várias também mas tem o buffet do Vila Conte que vai entrar com finger food vários tipos de comidinhas Então, Malu, a gente tomou cuidado até com isso, né? O serviço do Vila Conte a gente acha impecável e imperdível, né? Então a gente sabe que vai agregar muito para a festa todo mundo vai ficar muito bem servido a comida tem muita comida muita variedade de muito boa qualidade gente, não tem como perder eu acho que vale muito a pena é uma experiência muito diferente Bom, e o dia inteiro vai ser dois palcos rolando muita música do sertanejo ao rock A festa hoje começa às 4 da tarde era um pedido que todo mundo tinha porque acabava cedo e era um horário de balada então a gente já passou a festa para as 4 da tarde e ao invés dela acabar às 10 da noite ela vai acabar à meia-noite Bom, então para comprar os convites ainda está no primeiro lote? Nós estamos no primeiro lote o lote promocional foi vendido todo no primeiro dia no dia do lançamento da festa, da abertura e esse primeiro lote ele está sendo vendido em todas as lojas da CVC dos shoppings, né? aqui do Plaza, do Rio Preto Shopping e do Iguatemi e também na Gregory do Rio Preto Shopping Lembrando que é uma festa beneficente 100% beneficente, né, Fábio? Pois é essa pegada do beneficente, né? que às vezes as pessoas esquecem a pessoa fala ah, então porque gente, você vai lá vai se divertir a tarde toda a noite comer, beber e ajudar comer, beber e vai ajudar um monte de gente, né? você viu os projetos que a gente apresentou que nesses 15 anos nesses 14 anos de festa a gente a gente empreendeu mais de um milhão de reais nas entidades aqui da cidade, né? Parabéns a toda a turma do Rotter e a gente se vê na festa É isso aí É isso aí, gente Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, viu?